Então, eu sempre considero, tem uma frase que é minha, eu não sei se alguém já falou ou não, que eu considero assim, o primo rico e o primo pobre. O blues, que também é pobre, digamos assim, né, porque eu não tô dizendo com classe social, só tô citando a relação entre eles. O blues e o baião, né, então eu diria que são primos. Pô, mas como primos? Gente, se eu pegar o arpejo maior, com sétima menor, e botar a sexta nota, por exemplo, dó, mi, sol, lá, si, bemol, né? Certo? E fizer isso aqui, o que parece pra vocês? Não fez lembrar um rockabilly, um rock, uma coisa, um blues, né? E se eu fizer assim? Se não observaram, então eu usei as mesmas notas e elas têm sabor diferente apenas por causa da rítmica? Então, maior com sétima. Sétima menor. Eu não separei um baião aqui, mas eu farei um blues, baseado nesse acorde. Então, esse acorde, o arpejo que a gente faz no sax, ele tem a tônica, terça maior, a quinta e a sétima menor. E pra caracterizar bem o estilo, eu coloco a sexta nota, que muitas vezes também pode substituir a sétima, ou pode substituir a quinta, depende do gosto do cheiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto